Filhos, together, Target Race, Padre e o que ganhou do vídeo passado foi o SAG, nós vamos hoje apresentar a quem não conhece como faz o SAG, o que é o SAG, até um pouquinho para que serve, porque é uma coisa que tem bastante informação, então a gente vai tentar de uma forma simples, mais simples possível, porque o Padre já queria fazer aquela pós-graduação de SAG, vai mais tranquilinho. Obrigado de novo, Padre, os caras te amam, você sabe que é, e eu vou entregar a palavra de novo para você, e qualquer coisa aí eu falo do meu feeling de pista quando você me solicitar e você... Sim, é importante ter você, porque você é a prática, eu sou a teoria, então são coisas que precisam conversar, só teoria não funciona, só prática não funciona, a união dos dois, um luxo. Um luxo máximo, boa, perfeito. Ah, só um detalhe, filhos, essa aqui já está no esquema para a próxima etapa, então nós vamos demonstrar, mas eu não pretendo soltar tudo nem nada porque eu não quero... Alterar. É, é, o que está aqui, mas vamos lá, Padre, SAG. Não, e você trouxe o amortecedor original dela, a gente usa ele. Já vou pegar, vou pegar, vou pegar. A gente usa de exemplo. Boa. Bom, vamos lá pessoal, ó, o SAG é um ajuste que a gente faz na mola, tá, da suspensão, tanto na traseira como na dianteira, tá, é que as molas dianteiras ficam dentro da bengalha e a gente não enxerga igual no amortecedor traseiro que está aqui, né, à vista, se você, né, depois o Durva pode dar um takezinho na moto dele, o bom que o Olins, a mola é amarela, aparece bem no vídeo. Eu vou levantar um pouquinho para vocês verem a moto, como ela está apoiada, tá, ela está, a gente chama isso aqui de preguiça, ela está apoiada na pedaleira, nessa preguiça, vira a roda, Durva, para o pessoal ver que não está apoiando no chão a roda traseira e eu vou me afastar aqui, a roda dianteira também não está apoiada no chão. Esse cavalete, ele está apoiando a mesa inferior da moto, tá, então a suspensão está totalmente aberta na dianteira e totalmente aberta na traseira, ou seja, está como esse amortecedor está na minha mão, totalmente aberto. Que é quando eu falo, inclusive, na ficha, nos testes de rádio, eu falo, ó, tem 130 milímetros de curso, os 130 milímetros, 150 que seja, ele é aberto. Só uma observação importante, conseguimos fazer aqui porque essa pedaleira é racing, então ela não é retrátil, se fosse retrátil, aí provavelmente você tem que colocar um... Um cavalete embaixo da moto, para tirar as duas rodas do chão. Ou chamar um maluco bem forte e ficar aqui na... É, uns quatro segurando ela no alto, enquanto você mede. Então vamos lá, as medidas são simples, tá, as medidas a gente pode pegar na traseira, por exemplo, eu vou deixar o amortecedorzinho aqui por enquanto. Pode pegar um ponto de referência da própria carenagem, tá, não precisa ser do chassi, porque como a carenagem está fixada ao chassi, então ela não vai mudar de posição, ela vai ser sempre fixa nesse lugar. Então você pega o centro do eixo da roda traseira e um ponto da carenagem, vamos escolher, por exemplo, esse biquinho aqui da rabeta. E a gente faz uma medida, uma trena, tá, uma fita métrica, uma trena, qualquer coisa aqui nessa distância. Vamos fazer a medidinha. Daqui até o meio do eixo. Repara aí, vamos pegar um take próximo aqui com essa aqui, para mostrar bem como você está fazendo, tá? Ó, do meio do eixo até a ponta da rabeta. Deu meia-meia, redondinho, ó, meia-meia. Então, a traseira, vou colocar A, B e a medida C. Traseira, meia-meia. E na dianteira, a gente pode fazer o mesmo, tá? Pera aí, pera aí, pera aí. Quer pegar de lá de baixo, que está mais fácil? Então, a gente pode pegar do eixo até um ponto da carenagem. A gente pode pegar do eixo até um ponto da carenagem, assim, ó. O que é o guarda-pó da suspensão? Pode pegar daqui do pezinho da bengala até o guarda-pó. O que importa é a medida. Sem carga e com carga. Perfeito. Do guarda-pó, eu encaixei a trena no guarda-pó. E vamos até aqui, ó. Perfeito. Doze? Deu 12 e meio? Deu 12 e meio. Tá. Pera aí, que você não está aqui na minha... Adiante. Agora, Durvá, a gente precisa... Doze e meio. Tecer tudo isso. Tá, quando... Deixa eu só... O que eu esqueci de falar no começo. Quando você vai fazer isso, você se certifica, apoiando aqui, ó. Que ela abriu por inteiro. Ah, boa. Tá? Fazendo uma forcinha pra baixo. Que, às vezes, um linkzinho da suspensão, ou uma buchinha de balança, um rolamento de balança, está com problema e prende o movimento. Pode ir. Então, a gente faz essa forcinha pra ver se não tem nada emperrado, segurando que o curso abra completamente. Tá? É isso. E se isso acontecer, pessoal, de estar emperrado, você fez força e sentiu que a suspensão desceu, tem algo errado com a suspensão. Tem que tirar balança, se for a traseira, pra verificar rolamentos, lubrificação dos links, tem moto que tem link, tem moto que não tem. Que é de reto. Tem que lubrificar, se for a dianteira, desmontar a suspensão dianteira, ver qualidade de óleo, mola, se está no tamanho correto. A gente vai no manual de oficina, manual de serviço, tem o tamanho mínimo que a mola, tanto traseira quanto a dianteira, tem que ter. Você tem uma base, né? Você sai de uma base. Aí, tem que respeitar o que a engenharia pede. Tá. Ultrapassou esse limite mínimo de tamanho, tem que trocar a mola do amortecedor, tem que trocar a mola da suspensão dianteira, tá? Por uma nova. Perfeito. Então, beleza. Se você foi lá, fez força na frente, fez força atrás, não se movimentou em nada, porque está tudo soltinho, bem lubrificado e não vai ter problema nenhum em continuar a medição. Depois disso feito, a gente vai agora apoiar a moto no chão, sem piloto em cima, tá? A gente vai apoiar a moto no chão e fazer uma nova medição. As preguiças que estavam nas pedaleiras não estão mais e o cavalete que estava aqui na suspensão dianteira também não está mais. A moto está apoiada no chão. Então, ó, agora a gente vai medir de novo. 64, do meio do eixo ao bico da rabeta, anota aí, Durva, 64, estava 66. MP, moto apoiada. Desceu 2. Desceu 2. E aqui do guardapó ao pezinho da... 10,5, Padre Alho. 10,5. Estava? 12,5. 2. 2 e 2. Então, a gente já percebe que a mola está legal. Ela não cedeu muito com o peso da moto. Moto de enduro é um sag. Moto de Velocross é outro sag. Motocross é outro sag. Moto Velocidade é outro sag. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes você está assistindo um canal que é especializado em motocross. Então, eles vão falar sobre sag de motocross. Então, aí, por exemplo, um cara que eu gosto muito, chama Dave Moss. Um senhor lá, que o cara está em todos os negócios. Aí, ele pegou que a variação da moto sozinha na dianteira, ela deve ser no máximo até 2,5. De 1,5 a 2,5. E na traseira, era de 2,5 a 3,5. Aí, depois, o piloto muda. Vai para 4,5 aqui. Sai de 3,5 para 4,5. E a dianteira, ela saia de 2,5 para 3,5. Mas o mais importante disso, eu acho que é mostrar para a galera que se daqui já dá uma variação de 5, uma moto speed, já está tudo bom. Então, a mola já não estava com a regulagem correta. Não é que precisaria ser trocada de imediato. Às vezes, só um ajuste na pré-carga. Tanto aqui, se é um amortecedor original, nós soltamos essa contraporca aqui do amortecedor traseiro. E essa porca inferior aqui, nós vamos apertando. Nós temos todo esse curso aqui dessa rosca para comprimir a mola. Então, eu vou comprimindo a mola, eu vou dando mais força para ela. Então, a moto vai ceder menos quando a mola estiver mais comprimida. Perfeito. É lógico que se eu tiver que dar todo o fim de curso de mola para... Ah não, aí a mola já não está correta. Aí precisa trocar a mola por uma mais grossinha, com maior resistência. Mas no caso aqui, a gente tem a marcha. Na frente, igual. Também tem o recurso ali de carga de mola, que você pode... Tem motos que é aqui em cima, tem motos que são no pezinho da bengala, tá? Mas as motos esportivas têm o recurso de carga. No caso a minha, por exemplo, a pré-carga dianteira é esse aqui, ó. E esses dois aqui são os hidráulicos. Vou mostrar outro exemplo para vocês. Mas no SAG você vai trabalhar esse aqui, que é a pré-carga. Por exemplo, essa Ohlins aqui. O azul, essa sextavada, é a carga da mola. Então dos dois lados você dá a carga. E aí aqui o interno são os hidráulicos. E é importante, inclusive, quando você tem dos dois lados, que os dois estejam com a mesma medição, tá? Você vai dar aqui. Não esquece de ajustar aqui também. Não é só um lado. Essa aqui, por exemplo, não tem nada. Aí aqui, no caso, é aquela situação que se o cara quiser muito fazer algum SAG, vai ter que vir aqui e aí ver se tem. É, trocar mola. Tem molas especiais, tem cartucho de suspensão da própria Ohlins, da Biturbo, da Hyper Pro, Racetech. Tem, aí ele vai ter que investir. Então não é porque deu fora, nossa, acabou, preciso trocar a suspensão. Não. Às vezes é só um ajuste na carga. O SAG é justamente para isso. Ajustar a carga da mola. Mas aqui a gente tem que estar um luxinho máximo. Dois centímetros em cada suspensão. E aí agora a terceira medida é com o piloto em cima. Agora é com o piloto equipado. É que assim, eu não trouxe equipamento aqui, essas coisas e tal. Então o certo seria o quê? Bota, macacão, protor de coluna, capacete, luva, sobe na moto, igual eu vou subir. Então você imagina que eu estou de bota, macacão, tudo isso aí. Vou subir na moto, você vai fazer exatamente isso aqui, ó. E você vai precisar de três pessoas. Só para você saber também. Pode mandar bala. O mecânico só está apoiando a moto para ela não tombar. O piloto está na posição de pilotagem na pista. Então ele deveria estar com todo o equipamento. E nós vamos repetir a medição. Só para você anotar, eu vou anotar lá. 62. Perfeito. 9,5. Perfeito. Pode levantar, Durban. 9,5 na dianteira. 9,5. 62 na traseira. Eu coloquei MP, seria moto... MA, moto apoiada. E MP, moto piloto. E 62 na traseira, certo? Então, aí moto piloto. Depois você faz uma tabelinha, uma planilhinha e põe. Vou colocar aqui no vídeo. Mas assim, ó. Você vê como bate. Falei lá, porque o cara falou. Uma variação de 4,5, 3,5. E ali de 2,5 a 3,5. Então se a gente pegar aqui, ó. 12,5, 9,5. 3. E aqui do 4. Ou seja, está totalmente dentro. Porque a hora que eu botar o macacão alguma coisa, talvez vai variar esse meio. Mas ou seja, eu sei que do meu SAG, eu estou totalmente dentro do que eu preciso ter uma base para sair. Tipo, o que seria isso? Ah, eu sei que minha moto, ela está com a suspensão luxo, está regulada. E eu tenho um norte para começar. Então ela está com tanto de pré-carga, aqui nas duas. Vou mandar e aí começa. Seria mais ou menos isso, certo? Lembrando, Durva, que isso é só ajuste de mola. Nós não estamos, em momento algum, falando da parte hidráulica da suspensão. Sim. Só mola. Só mola. SAG é carga, é mola. E esse, principalmente, eu estou falando de uma esportiva. E até mesmo essa variação a gente pode usar numa naked. Mas se for uma big trail, que a gente falou, já muda. Se for uma custom, já muda. É, e vamos um pouco além, vai. Vamos exagerar um pouquinho. É aí que os caras gostam de você. É aí que... O SAG, que fala, nossa, vamos naquele pelinho. Então eu vou aqui atrás da moto. Então quando a moto... Sumiu o padre, que ele tem dois mais de altura, já era... Se estivesse apoiada no chão, sem os cavaletes, tá? Eu teria que dar uma pressionada firme e soltar devagar. E depois uma pressionada firme e soltar rápido. E notar se teria diferença nas medições. Quando eu soltasse devagar, da vez que eu solto rápido. Então, por exemplo, você vai fazer uma, vem mede. Mede. Faz uma, vem mede de novo. Por quê? Se... Não, volta, senta, senta, senta. Senão a gente vai sair fora do vídeo. Nada contra, nada contra, quadrilha. Que os caras gostam de chover, você sabe, né? Mas assim... Se tem algum link da suspensão, sem lubrificação, o eixo da balança com rolamento, sem lubrificação, ou até peça danificada com folga, tá? Vai dar diferença. Então, aí a gente tira a média. A gente tira a média, né? Faz um menos o outro e divide por dois. E aí a diferença é o verdadeiro, a verdadeira medida. Só que isso é pra pegar... Não, aí é peló e... Pelinho e faz o mesmo na frente. Mas nós estamos no mundo mundial já, né? É, é. E agora tem aquela surpresa. Eu nunca fiz isso, padre. Eu nunca fiz isso. Então, né? A gente vai, delira, né? Nossa! A gente não pode nem falar em centímetro naquele momento, né? Não, é... Ali, ali... É milímetro, é décimo de milímetro. Aí já não é mais... Já não tá mais pra mim. Aí precisa trazer até um piloto pra pegar esse... Esse milímetro, né? Não, mas assim, é bom você saber que... Você vê que o negócio vai muito além do que... Se quiser esforçar mesmo... E agora, vamos... A gente fez o SAG. Vamos à cerejinha do bolo. Sabemos que a moto tá perfeita. Né? Aí você fez o SAG. Você ajustou, mola. O hidráulico, nós em momento nenhum falamos em regulagem de hidráulico. No SAG não existe regulagem de hidráulico. A única coisa que a gente toma cuidado quando vai fazer o SAG, nesse pelinho que eu falei, que é afundando e soltando rápido, afundando e soltando devagar, pra ver se dá diferença de um pro outro, a gente abre todo o retorno. Pro hidráulico, justamente, não interferir na mola. Abre todo o retorno e aí faz o trabalho. A compressão também não? A compressão não precisa porque sou eu que vou fazer a força em cima. Ah, boa. Eu vou pôr o meu peso e vou soltar devagarzinho. Depois eu vou voltar, pôr o meu peso, né? Pra vencer a carga da mola e vou tirar rápido o meu peso de cima. E a gente vai medir a diferença entre um e outro. Perfeito. E tirar a média. Tá? Só que isso, pessoal, é o que o Durba falou. É pelo do pelo. Sim, é. Tá? Não há necessidade de fazer, de entrar nesses detalhes. Eu nunca fiz pra galera. É, e nem precisa. Tá. Mas é bom vocês saberem que isso é feito. É, tem gente. Se você estiver assistindo o MotoGP, por exemplo, com certeza. Com certeza. Na telemetria. Eles não usam nem treina, tá? Quando é MotoGP, Mundial de Superbike. Ah, você tava me falando. O telemetrista tem potenciômetro linear na suspensão dianteira e na suspensão traseira. Tá? Então, o telemetrista fala, olha, tira a moto do chão. Ó, deu tanto no potenciômetro aqui linear. Agora apoia. Ó, foi pra tanto. Não precisa ninguém ficar com treina. Tá. Não, beleza. O cara fica num laptopzinho. Não, fica à vontade. Lendo a telemetria. A gente é rústico, né? Agora, ó, a gente vai sair da teoria e vamos pra prática. Eu não sou piloto. Eu sou mecânico de moto. Eu sou a teoria. Você é piloto, você é a prática. A gente sai daqui e vai pra Capoava. Aí você anda com a moto e você fala, poxa, legal. E se a gente for pra Goiânia? Vai tá muito mole. Em Capoava não tem tanta velocidade igual Goiânia, por exemplo. Se for pra Campo Grande, não mudou mais ainda. E se for pra Interlago, já mudou também. Então, pessoal, é o que eu falei. O SAG é um início de regulagem, tá? Boa, padre. Bom exemplo, velho. Então, o que o SAG faz? Ele informa se a mola está adequada, se eu estou usando a mola adequada. Porque, às vezes... Bom, no vídeo já dá pra perceber a silhueta. Ele, piloto e um hipopótamo. Imagina ele pilotando essa moto. Ele desce da moto, vou eu pilotar. Acabou. Acabou. Não, acabou. São 70 quilos com 130. Obrigado pelo 70. Tô com 80. Tá bom, mas é 130. Tá. Não, beleza. Sim. Então, aí nesse caso... Acabou a regulagem. A regulagem estava pra você. Eu entrei, já acabou a regulagem. Eu preciso de mola mais grossa. É outra pegada. Um suporte maior pra carga. Então, cada piloto vai ter o seu SAG. Como eu acabei de perguntar pro Durval, cada autódromo exige uma pilotagem diferenciada. Então, tem autódromos que tem uma reta gigante e um cotovelo no fim da reta. Autódromos que tem uma reta gigante e uma curva de alta. Então, quase não tem frenagem no fim da reta. Sim. Então, essas diferenças de... Eu falei campo grande porque campo grande foi obrigado a usar uma mola 8,5 na dianteira. Pra poder afundar na frenagem. Porque a 10 não fazia. Você tirava toda a pré-carga dela e você não conseguia fazer a frenagem do jeito que precisava pra apoiar bem a curva. Porque o pneu escamava. Enfim, a gente teve que... São adequações de pilotagem. Sim. Então, quando se faz o SAG, não é que fez o SAG, a suspensão está pronta. Ele é um início, tá? Pra saber o quanto a moto tá levando de carga e se ajustar as molas pra essa carga. Depois disso, você tem que ir pra pista, fazer um ajuste do hidráulico. E, dependendo do caso, como o Durval falou, em Goiânia, por exemplo, Mato Grosso... Campo Grande foi essencial. Campo Grande. Te liguei desesperado, você lembra? Falava, falei, meu... Aí, às vezes, na prática lá, numa frenagem diferenciada que o autódromo exige, até a mola deve ser substituída. Tá? E, aí, aquele SAG que tinha sido feito... Já foi pro... Foi pro ralo. Entendi. Entendi, entendi. Tá? Mas o autódromo exige essa regulagem. Pro pessoal que anda na rua... Boa. Esse que acha que é o público maior aí? Legal. Só presta atenção, pessoal, que o SAG, como eu acabei de falar, é feito pra carga, pro peso que a moto vai levar. Então, você fez o SAG pra você e você colocou um garupa, acabou o SAG. Puta, verdade. Tá? Acabou o SAG. Porque o SAG foi feito pra você. Não pra você e um garupa, a não ser que você venha com o garupa e faça o SAG pra você e garupa. E aí, você vai andar sozinho e acabou o SAG. Vai andar sozinho e não tem mais SAG. Então, é complexo, né, Padre? Mas, assim, o importante é que os caras ficam com muito SAG, 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 SAG e entender que ele é só o início de tudo. É um início. É um bom início. Tá? Dali, você vai pro ajuste fino e consegue uma excelente regulagem pra sua moto. E aí, Padre, vai, só pra dar mais uma letrinha, vamos supor. Fez o SAG. É que provavelmente você já vai deixar no esquema, mas pro cara que tá em casa, o cara que quer fazer, às vezes. Então, ele tem lá o hidráulico, quem não tem hidráulico, acabou já aí, fez o SAG, fez o SAG, tá bom? Vai ter que trabalhar, às vezes você tá trabalhando com o óleo 5, vai trabalhar uns 7,5. E tem moto que não tem ajuste de mola também, tá? As motos mais básicas não tem o ajuste de mola. E aí, trabalha no escusador do óleo. Então, você vai só medir o SAG, mas você não consegue alterar ele. Então, você vai medir, vai falar, ó, tá dentro, puxa, tá fora e não tem o que fazer. É, aí começa aquelas loucuras igual a fazer, ela tira 10 ml, põe 10 ml pra tentar levantar um pouquinho, mas aí fica... Calça mola, né? Faz um calcinho, coloca na mola, aí corta a mola. Mas, enfim, não, assim, mas assim, padrão, vamos supor que o cara tem retornos e compressão, fez o SAG. Vamos supor que o retorno gira 8 voltas e compressão gira 8 voltas também, que é o hidráulico que a gente sempre vem do apertado pro... Parte do meio, 4 e 4. Dianteira e traseira, exemplo. Parte do meio. Se tem C6 aqui, traz 8. Isso, e aí é prática, aí é pista, aí é track day, é uma competição, ou um dia de passeio, se você faz só pra passear na estrada e quer um melhor conforto, melhor segurança, né? Então, você pega aquele trecho de estrada que você gosta e aí é você e a moto. Exatamente. Nossa, ela tá me jogando muito rápido pra cima. Ela mergulha quando eu largo o freio, ela me joga pra cima. Poxa, fecha o retorno. Boa. Aí ela retorna mais lento, não te joga. Tá? Nossa, eu dou no freio, ela mergulha bem, mas mergulha muito rápido. Ela vai rápido demais. Então, você tem que fechar com pressão. Ou você dá no freio e ela demora a descer. Você abre a compressão. Porque o hidráulico é um auxílio da mola. Tá? O de compressão, ele tá auxiliando a mola na hora que comprime a suspensão. E o retorno tá segurando a força da mola quando a suspensão retorna. Então, você vai ter que fazer o ajuste que mais se adequa ao seu estilo de pilotagem. Não ao meu, não ao do vizinho. O vizinho fala, nossa, eu tenho a moto igual a sua, mesmo ano, mesmo modelo. E eu deixei um cliquezinho na compressão, fechei tudo e abri um. E o retorno, eu abri tudo e ficou uma delícia. Ficou pra ele. Pra mim, não. Pra você, não. Cada um tem seu estilo de pilotagem. Por isso que é importante conhecer a moto e dar bem o feeling. Porque não tem como a gente ter bola de cristal. Senão, é... É só prática. É só andar. Como os pilotos de avião, é hora de voo. Boa. É isso aí. Mas, bom, eu acho que é isso, né, Padre? Concluímos aqui o vídeo de SAG que vocês pediram. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. E, de novo, traz a moto aí, fala culpado, Target Race. Ele vai até explicar pra vocês se você tiver alguma dúvida no telefone ou precisa fazer o SAG aqui. Faça, venha. Mas lembre-se, a gente tá com o SAG feito, saindo do princípio básico. Tem muito mais coisa pela frente. Então, não se assuste quando você chegar de um traque daí comigo ou voltar e falar assim, pô, meu, ficou bom, mas ainda tem os negocinho. Isso, então. Esse negocinho nós vamos mexer a partir do momento que a gente já tá saindo do... Do princípio, né, que a carga está pronta. Dali pra frente, você vai mexer no hidráulico. E se o hidráulico ainda pedir que mexa um pouquinho mais na carga, pode mexer. Não é porque fez o SAG, olha, não põe mais a mão. Sim, porque até o cara fala, tem aquela variação, né? Você consegue trabalhar. Aí você pode, num autódromo que exige uma frenagem muito forte, pôr mais carga na mola. Um que não exige nenhuma frenagem forte, você tira a carga. Você faz o ajuste. O SAG é um início. Bom, quem anda em Capuava e vai pra Interlagos sabe muito bem isso aí. O que você tem de pré-carga pra Capuava não serve pra nada em Interlagos. É, muda. De autódromo pra autódromo, muda. Não tem como. Aí vai da experiência do piloto. É isso aí. Filhos, é isso. Nós estamos chegando a total e aguarda o próximo vídeo. Se tem dúvida, deixa aqui embaixo no comentário. Que o próximo vídeo pode ter a tua dúvida como resposta. Tchau, guiadinha, filho. Ai, meu Deus. Boa.